Note bem, a tendência quase incoercível da mente humana é ela se refugiar na banalidade para evitar os grandes dilemas e os grandes conflitos. Então, quer dizer, o sujeito se fazer de pequenininho, se fazer de inocente para fingir que ele não sabe o que está realmente em jogo na sua vida. Particularmente, na cultura brasileira, isto é um dos elementos mais permanentes de maior peso, de maior impacto na mente das pessoas. Se você se preocupa com qualquer coisa que vá além do seu estômago e do seu bolso, você já começa a ficar angustiado. Então, o que você faz? Você se refugia no estômago e no bolso e recusa qualquer preocupação acima disso. Isso aí é, de fato, o medo da responsabilidade da existência. E esse medo impede que as pessoas cheguem à maturidade, chegam em um perpétuo estado de puerilismo moral, intelectual, espiritual, etc., etc. Graças a esse puerilismo, não são capazes de avaliar as suas próprias ações cotidianas. Quer dizer, fazem coisas horríveis, mas sentem que são perfeitamente inocentes. Isso tem um caso específico, um caso crônico, daquilo que o Igor Carudo chamava de repressão da consciência moral. Você se sufoca com a consciência moral e você se refugia na noção de que você é apenas um bichinho, apenas uma criancinha. E de que tudo... Não há uma espécie de afetação de falsa modéstia. Não, esses problemas são demasiado elevados para mim. Eu só tenho que me preocupar com as minhas coisinhas. No fundo, isso aí tudo é sobre medo da responsabilidade da existência. Esta semana aconteceu uma coisa extraordinária. O Danny Marquezane, que é um rapaz que há anos, vem fazendo um trabalho maravilhoso. Ele tem feito um recenseamento de tudo o que eu escrevi e falei, em entrevistas, aulas, etc., desde que eu comecei a ter alguma atuação pública. E ele tem, de fato, uma bibliografia mais completa do meu trabalho na teoria. É uma coisa esplêndida o que ele está fazendo. E ele viu lá na página do tal do Luiz Pontual, que é um sujeito... É um... É um... É um guenoniano, um homem da tradição, segundo ele disse. E tinha lá a bibliografia do René Guenon e o Danny, com toda boa vontade, informou. Olha, tem aí... Está faltando aí uma na sua lista das traduções do René Guenon. Está faltando uma. A tradução da metafísica oriental, que foi feita pelo Olavo de Carvalho. Daí o tal do Pontual ficou brabíssimo com ele. Escreveu um monte de... Dizia, não, não vou botar essa tradução aqui, porque essa tradução está madrosa. E esse Olavo de Carvalho não presta. É uma figura tenebrosa, sinistra, não sei o que. É que o brabíssimo com o Danny passou, evidentemente perplexo, né? Dentro da reação histérica do sujeito. Passou a carta para mim, dizendo-me o que você acha. Daí eu, pô... Eu não vou levar esse Pontual a sério. Eu conheço a figura há muito tempo. É um tipinho, um rendito. Botei umas piadinhas lá na minha página. No dia seguinte aparece o Pontual indignado de que o Danny Marquezano tivesse contado para mim. Quer dizer, veja, eu estou contando isso só por... A indignação do Pontual com o Danny era totalmente sincera. Você vê que ele estava bravo mesmo. Onde já se viu? Ele foi fofocado e bem empololado. Ou seja, ele acredita que ele tem o direito, sacrosanto, de falar mal da pessoa pelas costas sem que o sujeito jamais fique sabendo o que ele falou. Então, você vê que isso é um nível de moralidade extremamente barfa. Uma criança tem que saber que não se fala das pessoas pelas costas. E você nunca pode falar pelas costas algo que você não diria na cara da pessoa. Eu, aos oito anos de idade, eu sabia disso. E o seu Pontual, que já está virando quase mestre espiritual, ele ainda não aprendeu isso. Quer dizer, não passou da fase de educação doméstica. Não digo que ele será culpado disso porque isso é um problema crônico no Brasil. E as pessoas não têm, vamos dizer, a noção da responsabilidade moral elementar. Como é que uma pessoa, vamos dizer, que se ocupa de assuntos tão elevados e tão complexos pode ser moralmente tão tosca? Não é que isso aí é comum no Brasil. E isso vem justamente desta cultura da insignificância. Esse apego à insignificância. E esse apego à insignificância é totalmente defensivo. É uma coisa como se fosse anestésica para a pessoa não ter que se confrontar com as grandes responsabilidades morais da vida. Isso, para evitar ter sofrimento moral. Acontece o seguinte, o sofrimento moral é a parte mais elevada, mais bonita do ser humano. O ser humano, praticamente, ele só se distingue dos animais porque ele tem capacidade de ter sofrimento moral. Ele tem capacidade de imaginar ações possíveis que ele poderia realizar e de se horrorizar perante elas. Ele tem a capacidade de se negar a si mesmo, tem a capacidade de ficar com o horror de si mesmo, só em imaginação. Você se imagina fazendo certas coisas e você tem o horror daquilo. Não tem ninguém vendo, ninguém está sabendo. Quer dizer, você, na sua total solidão, você se confronta com a possibilidade do mal, a possibilidade da exteriorização, do mal que existe na sua imaginação e você recua e você se policia e você tenta melhorar. Isso é a parte mais importante do ser humano. Inclusive, para o exercício da filosofia, a pessoa que não se aprimorar nisso, a pessoa que não buscar isto, jamais entenderá o que é a filosofia. A filosofia, não esqueçam isso, a filosofia com Sócrates, ela começa como filosofia moral e filosofia política. Ela não começa como metafísica, como lógica, como teoria do conhecimento, como nada disso. ela começa como filósofia moral e política. Ou seja, ela começa como um apelo do filósofo à responsabilidade moral e cívica das pessoas. É curioso que, a partir da década de 90, quando entrou em moda no Brasil, o negócio da ética, mas todo mundo procede como se a ética fosse uma coisa que deve ser só para os políticos. Quer dizer, o cidadão que critica o político não precisa ter ética nenhuma. Ele pode ser mentiroso, embrulhado, pode ser um fofoqueiro dos diabos. Então, a ética se torna assim pelo um porrete para você bater na cabeça dos outros. Você imagina uma pessoa moral com esta formação moral, com essa composição moral, estudando filosofia e querendo discutir com Platão, com Aristóteles, com Leibniz, o que vai se formar aí é uma monstruosidade, é um monstrinho. São figuras disformes. E o Brasil está cheio dessas figuras disformes. Praticamente toda a nossa intelectualidade fala em ter constituído dessas pessoas que não têm a mínima consistência interior. Tanto não têm consistência interior que, no Brasil, em geral, se cobra das pessoas uma espécie de coerência lógica impossível. Quando eu digo consistência interior, eu estou dizendo consistência interior é consciência dos elementos contraditórios que se agitam dentro de você, consciência das suas diferentes possibilidades de ação, consciência da multiplicidade de impulsos em luta dentro de você. Isso é consciência das alternativas? Se fosse possível nós termos a coerência de um livro de lógica, não haveria nada disso. Quer dizer, a coerência de um ser humano não é a coerência de um tratado filosófico. Quer dizer, a consistência das atitudes pessoais na luta da alma consigo mesma. Quer dizer, então, não é uma coerência linear, é uma coerência opositiva, é uma coerência dialética, extremamente complexa e extremamente dolorosa. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí